Entrevista com o volante, capitão da equipe do Botafogo, Felipe Souto. A primeira pergunta. O Botafogo teve sua primeira derrota na competição. Como o elenco assimilou o resultado? Bom dia. É um prazer estar falando aqui novamente. Claro que numa circunstância que não agrada a ninguém, né? Explicar uma derrota, tentar passar ao torcedor e até à imprensa o que foi conversado aqui entre nós já. Acredito que a assimilação da derrota só pode ser provada como uma vitória no próximo jogo. Isso é natural do futebol. Ninguém gosta de perder, mas todo mundo sabe que há uma nova chance de se retratar. E o compromisso interno já é de se recuperar na próxima rodada. Então, nós estamos fazendo tudo o que podemos para chegar no próximo jogo preparados, para reverter o que não foi feito, na verdade, reverter o que foi feito de ruim no jogo anterior. E é isso que cabe a nós nesse momento. Até porque o futebol é muito dinâmico. Se nós tivéssemos vencido o Floresta, nós teríamos que ir para Belém para uma grande performance, para buscar um resultado bom de lá. E agora, com a derrota, isso se tornou um pouco mais necessário. Mas a nossa caminhada é longa e nós sabemos muito bem onde queremos chegar. A segunda pergunta. A bola passou pouco pelo seu pé no jogo contra o Floresta. E o time ainda se mostrou muito exposto na parte defensiva contra o adversário. A gente tem falado muito que o trio de zaga ainda está buscando entrosamento. Mas como fica o meio com a nova composição de volantes com você e o Tarek? Mudou muito no seu jeito de jogar que você já estava acostumado quando jogava com o Emerson? Na verdade, essa pergunta é feita por várias afirmações, constatações e uma pergunta no final. Eu não concordo com algumas delas. Concordo com o fato da bola ter passado pouco no meu pé no último jogo. Mas o futebol não é feito de um time contra ninguém. Ele é feito de um time contra outro. E do outro lado também tem a análise dos nossos vídeos, dos nossos jogos. Existem profissionais competentes para tentar neutralizar o que nós temos de mais forte. e também para explorar a deficiência que toda a equipe tem no mundo inteiro. Eu já trabalhei ao longo da minha vida praticamente inteira contra o Ricardo Drubos, que é treinador do Floresta. Eu sabia que ele faria uma marcação um pouco mais próxima a mim ali no meio campo. E eu atribuo o fato da bola ter passado pouco no meu pé a isso. Nós somos uma equipe muito visada por estarmos no eixo aqui em São Paulo, jogando no primeiro semestre a melhor competição do país. Por termos feito um bom paulistão, eu acho que isso faz com que as equipes entrem contra nós com uma dedicação maior na parte defensiva. e tentando explorar aquilo que pode ser para eles deficiências nossas. Alguns ajustes eles se fazem necessários, não simplesmente pelo resultado, mas porque nós queremos sempre performar melhor, evoluir enquanto equipe. E individualmente também esse é um compromisso que cada um tem que ter. A questão de exposição é muito relativa, porque se nós fizéssemos os gols no início do jogo, certamente o time poderia ficar menos exposto, porque com o placar favorável existe naturalmente uma segurança maior para construir novas jogadas e buscar novos gols. Então eu acho que estar exposto faz parte, principalmente pelo fato de nós termos tomado o gol e queremos a vitória. Em outros tempos aqui nós explicávamos por que o time não se expunha, agora nós estamos explicando por que nós, eu digo, eu, o Leandro e qualquer outro que vier aqui, agora eu tenho que tentar explicar para o torcedor e para os ouvintes, para os espectadores, como nós temos que nos posicionar no momento mais crítico do jogo, que é quando você está perdendo. Então, ao meu ver, foi isso que aconteceu, é natural, pela circunstância do jogo. E a questão de jogar com o Tariq, a gente já se conhece há mais tempo e eu gosto particularmente de jogar com ele, porque é um jogador inteligente, tem bom posicionamento, tem boa técnica, sabe controlar bem os momentos do jogo. Eu acho que esse processo de adaptação de nós jogarmos juntos e para ele também isso é muito importante, porque existe uma necessidade do processo, ele é volante de origem, mas ele jogou praticamente o campeonato todo, paulista, na defesa, na zaga. Então, demanda um certo tempo para ele se reposicionar no meio e também para a linha de trás, com novos integrantes, entrosar. Isso também é natural no futebol e seria melhor se nós estivéssemos comentando essa nova dupla com uma vitória. Mas nós sabemos que faz parte do futebol também perder e analisar o que foi feito não tão bom na derrota. O que cabe a nós, profissionais, é estar sempre atento para as melhorias que nós temos que executar e para buscar sempre o nosso melhor desempenho a cada treino, a cada jogo. Eu espero que eu e o Tariq façamos bem isso para provarmos que temos condições de jogar juntos e eu evoluir, assim como ele também, porque isso vai fazer o Botafogo mais forte. A próxima pergunta, Felipe. Apesar de não ter mostrado o mesmo futebol dos jogos anteriores, as melhores chances foram do Botafogo. Principalmente com o Matheus Carvalho, uma cara a cara com o goleiro e outro cruzamento do Bruno Michel e ele chegou de cabeça para fora. Se tivesse feito os gols, a conversa hoje seria diferente? Sem dúvida, sem dúvida. O futebol é isso. Se ontem o Villarreal tivesse feito o terceiro gol, hoje estaria todo mundo falando que é um timaço, que é muito melhor que o Liverpool e em detalhes acabou deixando escapar. Coisas que acontecem no futebol do mais alto nível e nós que somos profissionais temos que estar cientes de que isso faz parte também. É claro que não é uma desculpa e nunca deve ser, mas é um fato que com certeza mudaria completamente a história do jogo. nós temos que estar atentos porque nesse caso foi um erro nosso que causou a não abertura do placar. Então tentar ser um pouco mais cirúrgico, o Matheus nesse caso no jogo, mas todos nós, não vou atribuir só a ele porque em outros lances também nós poderíamos ter caprichado um pouco mais. Eu acho que a gente tinha o controle das ações do jogo, embora não tivesse tanto a posse da bola. Nós estávamos bem posicionados, não teve nenhum escanteio, se eu não me engano, no primeiro tempo para o adversário. O David não fez nenhuma defesa no primeiro tempo. Eles tiveram a bola do gol e acabou sendo determinante para o placar. E nós criamos, nós chegamos, nós conseguimos recuperar algumas bolas em zonas perigosas para o adversário, com pressão nossa e erro deles. E a confiança em todo mundo, principalmente no Matheus, que foi o autor desse lance especificamente no jogo, ela só cresce, só aumenta, porque nós sabemos o que fazemos no dia a dia e é isso que nos move. A próxima pergunta, o Paulistão é praticamente um torneio, como muitos dizem, devido a ser poucos jogos e dificuldades gigantes para se manter. Série C já é um campeonato de regulamento com adversidades extras, como gramado, logística, estádios e etc. Botafogo já conseguiu assimilar o jeito de jogar a Série C? Ou você acredita que ainda falta alguma coisa? Todo campeonato tem suas particularidades. O Paulistão é regional, então as viagens são mais curtas, os estádios costumam ser melhores, com condições melhores. Os adversários também têm um poder de investimento maior. E isso nem cabe a nós tentar enumerar aqui os fatores que são semelhantes e os que não são dentre um torneio e outro, uma competição e outra. A Série C já começou, já foram quatro rodadas. Nós temos que nos adaptar às circunstâncias. Temos falado muito sobre isso. Um jogo vai ser de manhã, outro jogo vai ser à tarde, outro jogo vai ser à noite. Isso também era no Paulistão. Mas existe agora a diferença climática, a questão da logística, das viagens. O clube quebra a cabeça aí, o Sérgio, o pessoal da logística, para montar melhor a logística, para nós chegarmos no jogo descansados, nas melhores condições. Não é fácil, é porque o Brasil é muito grande, a malha aérea não é a mais adequada. Nós estamos em Ribeirão Preto, no interior, então temos que ir para São Paulo para pegar o voo. Mas isso não... Eu só estou contextualizando quem não sabe o que acontece. Não é desculpa, obviamente, até porque nós já fomos lá no Piauí e ganhamos. Fomos lá em Pelotas e empatamos. Nós fizemos um grande jogo e a palavra que eu costumo usar nas nossas conversas aqui é adaptabilidade. Nós temos que estar preparados para enfrentar e para nos adaptar o mais rápido possível às circunstâncias do jogo. Sejam elas favoráveis, como um campo bom ou um clima bom, ou desfavoráveis, como a própria logística, o estádio não tão bom, o adversário que tem uma qualidade maior. Então nós temos que nos adaptar e saber que para chegar ao nosso objetivo nós temos que superar tudo que vier pela frente. A última pergunta, nos times que você passou, você chegava mais no ataque, chutava mais no gol. Aqui no Botafogo não está acontecendo isso. Por que você não joga dessa forma? É por causa do esquema do Zago? Qual a sua preferência? Jogar assim ou como você jogava no Ituano e no Brusque? A minha preferência é estar sempre bem. Bem preparado para fazer aquilo que me é solicitado. Eu tento ser o mais disciplinado possível, usando, lógico, as minhas características principais, a minha qualidade e aquilo que eu sei que eu posso contribuir e agregar para a equipe. Mas a questão de posicionamento, de modelo de jogo, de estratégia, de questão de plano tático, isso transcende o que eu penso, o que eu acho. Tem que ser uma coisa coletiva, porque o futebol é um esporte coletivo. E a partir do momento que eu senti que eu estou contribuindo para que o coletivo seja enaltecido, ressaltado e nós estejamos sempre na ponta, buscando bons resultados, buscando boa performance, sempre vai ser o ideal para mim. Eu respeito, lógico, o posicionamento que eu estou jogando hoje. É claro que todo jogador quer fazer gol, todo jogador quer participar da fase ofensiva, com mais efetividade, com mais assiduidade, mas eu sei que estou tentando contribuir e quero satisfazer, quero corresponder às expectativas que, principalmente, nesse caso, o treinador coloca em cima de mim, para que eu seja produtivo e também contribua para que os outros que estão jogando ao meu lado cresçam, evoluam e, no final das contas, o Botafogo seja mais forte. Música